Olá pessoal tudo bem com vocês Professor Jason Costa mais uma vez aqui pronto para te ajudar iremos resolver essa questão da OBM Olimpíada Brasileira de Matemática logo após a nossa vinheta e o nosso recado aqui que eu tenho de início para você tá bom Fala pessoal tudo bem com vocês Professor Jason Costa aqui lembrando a você que chegou aqui nosso canal gostou dessa aula assistiu completa amou adorou gostou do nosso conteúdo lembra você inscreva-se em nosso canal parte interagem conosco você tem todos os tipos de vídeos aqui que vão te ajudar sessão ao vivo você tem visto para que os lá que a gente resolve formato de live faz a pesquisa aqui que você certamente vai encontrar em nosso canal o melhor conteúdo que vai te agradar e vai te ensinar são mais de mil vídeos de qualidade imensurável para o teu aprendizado tá bom curta comenta compartilha interagem conosco e acesse ao nosso canal e compartilha manda pelos amigos de de repente vira um número nosso canal clica lá em assinatura e seja assinante aqui no nosso canal no YouTube obrigado gostou pessoal do nosso recado bora lá né dividindo-se o número olha só o número que a gente tem quatro entre parênteses tá elevado né quatro elevado a dois por quatro elevado a quatro elevado a dois tá desse jeito né ele quer que eu divida por quatro elevado a quatro tá certo o que é que eu botei aqui ó quatro elevado a quatro quatro elevado a dois é 16 então tem quatro elevado a 6 e sobre o 4 elevado a quatro não 4 elevado a 4 o professor divisão de potência de mesma base é mesmo que faz repete a base subtrai os expoentes 16 menos 4 isso vai dar 4 elevado a 12 e tem é de de elefante tá bom você já ouviu nossos recados aqui muito obrigado pela sua participação certo vá eu espero que você tenha atendido olha só as nossas redes sociais para contato perfil do tiktok Instagram nosso WhatsApp profissional nosso perfil do Instagram também profissional participa também do nosso grupo do telegram beleza obrigado gente valeu e olha só nosso vídeo final o que você já ouviu e aí o que você já ouviu e aí